Há muita gente apagada pelo tempo Nos papéis desta lembrança que tão pouca me ficou Igrejas brancas, luas claras nas varandas Jardins de sonhos e cirandas Foguetes claros no ar Que mistérios tem Clarice? Que mistérios tem Clarice? Pra guardar-se assim tão firme no coração Clarice era morena Como as mães são morenas Era pequena do jeito De não ser quase ninguém Andou conosco caminhos De frutas e passarinhos Mas jamais quis se despedir Entre os meninos e os peixes Entre os meninos e os peixes Entre os meninos e os peixes No rio No rio Que mistérios tem Clarice? Que mistérios tem Clarice? Pra guardar-se assim tão firme no coração Tinha receio do frio Medo de assombração O corpo que não mostrava, feito de adivinhação Os botões sempre fechados, Clarice tinha o recado De convento e processão Eu pergunto o mistério, que mistérios tem Clarice? Pra guardar-se assim, tão firme no coração O soldado faz continência, o coroné reverência O pai fez penitência, três novena e uma trezena Mas Clarice era a inocência, nunca mostrou-se a ninguém Fez-se o modelo das lendas, fez-se o modelo das lendas Das lendas que nos contavam as avóis Que mistérios tem Clarice, que mistérios tem Clarice Pra guardar-se assim, tão firme no coração Em que um dia amanhecia E Clarice assistiu minha partida Chorando pediu lembrança E vendo o barco se afastar de amar a quina Desesperadamente linda Solução e lentamente E lentamente desviou o corpo moreno E entre todos os presentes Até que seu amor sumisse Que mistérios tem Clarice Que mistérios tem Clarice Pra guardar-se assim, tão firme no coração No coração Tchau Tchau Amém. Amém.